E aí pessoal, trazendo aqui hoje conteúdo novo para o nosso canal, beleza? A gente está aqui com uma planta, essa planta é areca bambu, algumas pessoas chamaram de coqueiro, usam bastante ela para enfeitar, o jardim é uma planta muito bonita, essa planta aqui eu venho trazendo ela desde a semente, não sei ao certo quantos anos ela está, mas já está com mais de ano, para o desenvolvimento dela aqui já dá para perceber. E hoje a gente vai ver como fazer muda dessa planta através da semente, para enfeitar o seu jardim. E trazendo conteúdo novo para o nosso canal, beleza? Vamos ver aqui, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma vasilha onde eu já plantei essas sementes e elas já vieram aqui, que legal. Germinaram e vieram aqui. Vamos fazer a retirada do uma para a gente ver. Cuidadosamente, devagarzinho. Olha que legal, olha a força que essa planta tem. Aqui está a parte da raiz, né? E aqui o brotinho. Muito bacana, né? E eu vou mostrar para vocês como preparar a terra para fazer essa mudinha aí. Dá para fazer muita muda. E eu vou deixar aqui para depois plantar. Aqui eu já tenho uma, que eu já passei para o potinho, até ela crescer mais um pouquinho, para eu passar ela para um pote maior ou diretamente para a terra. Beleza? Como que você vai fazer? Inicialmente, você vai fazer a retirada dessas sementes aqui da areca já adulta, tá? Deixa de molho. Eu deixei de molho com um pouco de areia, tá? Durante três dias, ficou ali de molho na areia e água durante três dias, né? E esse resultado que você vai ter depois de três dias, algumas já soltam essa casquinha aqui, ó. E ficam assim, ó. Como vocês viram, aqui, ó. O brotinho vai sair daqui de dentro, tá certo? Olha que bacana. Então, aqui tem muito potencial nessa sementinha. Como que vocês vão preparar o pote? Beleza, vamos ver aqui, ó. Ó, o pote, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar no fundo dele esterco, tá? Pode ser esterco de cavalo, de vaca. Não tem problema, não. Qualquer esterco vai dar certo. E depois, você vai vir com uma quantidade de areia sobre o esterco. Vem um pouquinho areia, tá? É... beleza. Feito isso, você vem com a semente aqui em cima, ó. Tá. Ó. Mantendo uma determinada distância, uma da outra, pra quando você for fazer aquela retirada que a gente fez. Tranquilo? Ó. Quantas sementes eu posso colocar? Pode colocar quantas você quiser, tá? Vai depender muito do pote que você tá usando, da vasilhinha que você tá usando. Mas é interessante deixar um espaçamento entre elas. Vem novamente. Com areia, tá? Só até cobrir a semente. Não deixar muita areia sobre ela, não. Então... Ó, só cobrindo. O pote já tava furado, beleza? Ó, cobriu. Deixa eu dar uma olhada. Tá. Tá tudo coberto. Algumas partes realmente vão ficar de fora. E é dessa forma aqui mesmo. Tá certo? Feito isso, você pega, coloca no local onde tem a sombra e umideça de dois em dois dias, tá? O tempo vai passar. A semente vai chegar a fazer isso aqui. Eu vou mostrar. Quando essa sementinha fizer isso aqui, eu vou trazer aqui, vou mostrar. Tá no nosso canal. É... Chegou nesse ponto, é o momento exato de fazer a mudança pra outro pote, tá? Tranquilo? Aqui, ó. A gente fez aqui também, ó. Tá? Nessa vasilha. Também foi feito o mesmo processo da vasilha anterior. Aqui, ó. Aqui a gente já consegue até ver uma aqui sobre. Aqui, ó. Dá um empurrãozinho nela. Tá. Beleza. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Daqui a alguns dias vocês vão chegar nesse resultado aqui. E quando chegar nesse resultado é o momento ideal de fazer a mudança. Assim que essas plantinhas nossas chegarem nesse resultado, eu faço um novo vídeo e mostro aqui pra vocês. E... Se gostou do vídeo, dá um sinal de joinha aí pra gente, tá? E se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço a todos.